Você que faz instalação de painéis, de televisão ou mesa, temos aqui o passo a cabo, as duas medidas, o 44mm e o 56mm, diversas cores, vem agora mesmo para Mix Macro, quer economizar? Vem agora mesmo, o telefone daqui é o 1143238003, o endereço daqui é a Avenida Nossa Senhora do Sabará 3100, perto da Igreja Verde, vem agora mesmo, estou aqui te aguardando.